Eu vou cantar uma música aqui, na verdade nós tentamos ensaiar, a Crisane falou que gostou vindo da casa dela, nós aqui passamos até mal, é uma música que o Roberto Carlos canta, que eu esqueci até quem fez a letra, e eu vou precisar que vocês me ajudem aí, que é pra minha professora, eu não sei se ela veio, minha primeira professora tá aí, dona Arlete, lá no Valmir Peçanha, 1967, aí quando eu cheguei na casa dela, ela perguntou se eu lembrava dela, falei, ô Bica, meio difícil né, ó, pra Ana Lúcia também, que pô, teve um problema, minha segunda professora, infelizmente o irmão dela tá passando mal, tá internado, juiz de fora, mas a gente torce que corra bem lá com ele, e a música é a segunda, tá, a primeira era o momento chiquinho que nós cortamos ele, botamos em outra música, e a segunda música, se eles puderem ajudar, vai ficar muito legal, tá, de coração, sem te errar aqui, de improviso, mas vai. Essa saudade, o cigarro, a luz acesa, a noite posta sobre a mesa, Em cada canto da casa, As a partida e dor, Gimido, morto, amor, Tão longe vá, Tão longe vou, Nuvem sem rumo, é assim mesmo, Eu não queria, A vida desse jeito, Meu olho armando, Um bote sem futuro, Fumaça, E continua, O teu sorriso no meu peito, Essa saudade, O cigarro, a luz acesa, E essa noite, Posta sobre a mesa, Em cada canto da casa, As a partida e dor, Gimido, morto, amor, Tão longe vá, Tão longe vou, Olha aqui, Essa é a nossa canção, Vou cantar, Vou cantá-la seja onde for, Para nunca esquecer, O nosso amor, Com vocês, Para todos os professores aí, Funcionário público, E cantei essa canção, Pois você é o amor, Pois você é o amor, Que existe em mim, Nunca mais você voltou, Para me tirar, E até você voltar, E até você voltar, Meu bem, Eu vou cantar, Ok, Programa Fatos e Imagens, Agora, Ao lado da professora Arlete, A primeira professora do meu time, Tá nervosa pra caramba, Meu time, Mas é uma doçura, Boa noite, Boa noite, Bom prazer, Tela senhora aqui, No nosso programa, O meu tio falou, Que a senhora foi a primeira professora dele, Foi, Em 1968, 68, 68, Lá, No boleto, Valmir Peçonha, Lá na Vila Isabel, Era contratado naquela época, Era contratado, Agora, Naquela época, Os alunos eram muito bagunceiros, Ah não, Eles eram dócils, Educados, Aquela educação básica, Que vem de casa, Né, Porque a escola, Eu sempre falei, A escola primora a educação, Mas a educação vem de casa, Né, Verdade, Uma família bem constituída, Bem formada, Os alunos dão problema, Porque, Aquele tempo que falava, Professora é segunda mãe, Respeita a professora, Verdade, Então, Agora, E o meu time, Eu amo contar a história do meu time, Não, Só não passa pano quente, Ele tinha sete aninhos só, Ele era novinho, Ah, Mas chegou a puxar a orelha dele, Não, 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 Não precisou, Ele também era professora, Lá no Valmir Pensão, Ah, Mãe dele, Então, E ele era tranquilo, Era tranquilo, Sempre foi muito bom, Agora, Ele falou demais, Na senhora, Falou, Olha, Não, Não pode deixar, De registrar, Eu sabia que ele estava me aprontando, Olha, Muito obrigado, Pela sua participação, Eu sei que eu peguei a senhora de surpresa, Eu peguei a surpresa mesmo, A senhora ficou um pouco nervosa, Mas ele vai ficar muito feliz, Beijão para todos, Beijão para ele, Para a família, E agora vai curtir o showzinho com ele, É isso aí, Tá bom, Muito obrigado, Tá, Tudo de bom, Um prazer, Valeu, Banda, Solta aí, Pera aí, Rony, Eu, Preciso só dar uma olhada aqui, Rapidinho, Que tinha um, E no banheiro, Pode ir, A gente espera, Não, Pode, Pode, Pode ir no banheiro, Então vou fazer a primeira parte, Rapidinho, É porque está, Realmente, Eu queria ir, Mas não vou mais não, Tá bom, Parabéns, Para você, O calcinho, Manu mesmo, Ô gente, Hoje é aniversário do Viu, A gente tentou organizar o esquema, Ele dá uma quebrada aí no protocolo, Isso é só uma festa, A gente nessa idade, Botar essas velhinhas que acendem e apagam, Parabéns, A Deliquete mandou aí pra gente aí, Daqui a pouquinho, O pessoal vão comer o bolo, hein, Nessa idade, Todo mundo quer conhecer as meninas do Cal, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Parabéns, 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 Jorjão, Para você também, Irmão da Maria, Aê, Com o reggae, Parabéns, Com o reggae, Nunca vi, Nunca vi, Muitos anos de vida, Muitos anos de vida, Saúde, Paz, Mas eu tô fazendo dieta, Só vou poder comer um moranguinho aqui, Programa Fatos e Imagem, Segue aqui do Carijô, No segundo encontro dos ex-atletas aqui do Entreriense, Eu estou ao lado do Chiquinho, Amigo do meu time, Está sempre colaborando com este evento, É o décimo sexto, Vai participar do programa Fatos e Imagem, Falar dessa emoção de ver os amigos, Boa noite, Boa noite, Primeiro, Eu quero desejar uma boa noite para todos que estão aqui presentes, Pessoal de casa, Pessoal que vem nos prestigiando a cada ano, A nossa festa vem crescendo, E, E, Menando, O meu tio, Eu já o conheço desde criança, A gente iniciou numa aula de violão, A gente começou gostada de música, E ele se mudou para Espírito Santo, Se tornou lá, Se formou, Se tornou secretário de esporte, Lazer e cultura na cidade dele, Atílio Vivaqua, E trouxe essa novidade para a gente, Ele reunia as pessoas lá, E falou, Poxa, Vamos fazer uma coisa aqui da gente, Pessoal que estudou junto, Pessoal que jogou bola junto, Vamos fazer uma festa, Falei, Vamos embora, E o primeiro encontro da gente foi no CAI, Se eu não estou enganado, Em 2001, E tinha mais ou menos as 80 pessoas, O pessoal gostou tanto, Pem, Que levou isso para casa, Aí já veio com tia, A avó, E o caramba, E a gente conseguiu fazer essa reunião, Que você está vendo, E que eu espero que também, Claro que está todo mundo gostando, Igual você vê, Com a camerata também, Abrilhantando, A nossa festa, Para que todo mundo saia daí feliz, A preocupação da gente é essa, Que todo mundo venha, E se sinta bem, A vontade, Para poder voltar, A gente passou, Essa filosofia para dentro do clube, A gente foi muito bem aceito aqui, Pelo presidente, Por todos aí que estão nos ajudando, As meninas também, Estão bastante empenhadas, Igual você está vendo, Tomara que dê tudo certo, Daqui a pouco a gente está aí, Com a nossa banda, Apresentando o meu time, Você vai gostar também, Acho que é a primeira vez sua, Primeira vez, Primeira vez, Agora, Hoje, Nós já passamos, Deu uma passadinha aqui no clube, Encontramos realmente alguns ex-atletas, Inclusive o Oswaldinho, Que está assumindo, O Oswaldinho também é um grande amigo da gente, Está sempre presente, Fez um esforço aí, Ele está em campos, Se eu não estou enganado, Ele está na prefeitura, Me parece que ele trabalha na área da advocacia lá, Se eu não estou enganado, E está aí também, Trazendo um abraço para a gente, A gente conseguiu trazer o Bicas, E os nossos amigos da nossa própria cidade, Que está aí também nos ajudando, Apoiando, A gente tem bastante apoio, Aproveitar aqui, Agradecer a escola nossa da Aparecida, Supermercado Bramil, Rilmar Meirelles, Tem uma infinidade, Igual você está vendo ali, A gente colocou no telão, Eles também estão ajudando, Para que essa festa continue, E se perdure, Está certo, Agora, Daqui a pouquinho tem um show, Me falaram que você vai subir no palco também, É, Eu, Na realidade, Pepe, Eu, A princípio, Eu não gosto não, Porque essas coisas atrapalham um bocadinho, E tira um pouquinho do roteiro, Da banda, Do que está, Mas ele mesmo insistiu, Ah não Chiquem, Sobe lá um pouquinho e canta, E ontem a gente já teve uma reunião, Na casa da Penha, Do Camburão, Eu fiquei quatro horas cantando lá, A gente ficou lá até duas horas da manhã, Né, Brincando, Se divertindo lá também, A gente foi muito bem recebido, Lá na casa do Camburão, Mandar até um abraço para a Penha aí, Que eu tenho certeza, Que ela é sua fã também, Assiste seu programa, Isso, Tá, Beijão aí Penha, Obrigado sempre, Tá, E a gente, Né, Hoje está aqui, Vou ver o que eu posso fazer, Eu acho que, Dê uma palinha lá também, Né, Para ficar legal, Eu preciso também soltar um pouco aí, Que o negócio é tenso, Mas é legal, Tá certo amigo, Muito obrigado pela participação, Parabéns aí, Né, Este grupo, Que eu sei que não é um grupo muito grande, Né, De colaboradores, Eu sei que vocês se desdobram, Para realizar um evento, Um evento de qualidade, E a gente está vendo aí, Que a casa está cheia, Isso, Graças a Deus, Está assim, O pessoal já, Já, Já aderiu, Né, Já sabe, E vem, Vem procurando, Vem na hora, Vem e acredita no que a gente faz, Né, Eu acho que é o carinho que a gente transmite, Essa coisa de já se conhecer, Desde criança, Vem, Trocar um abraço, Isso é muito importante, A gente consegue realmente tirar as pessoas de casa, Tem umas pessoas aí, Já da terceira idade, Você vê que vem, A nossa turma, Né, Da nossa cidade, Estava reclamando, Ah, Chiquinho, Meio tarde, Coisa e tal, A gente até brincou, Não, Então a gente vai fazer um matinê para vocês, Mas pô, Tem bastante gente bacana aí, De idade, Que está aí, Nos assistindo, E tem certeza que eles vão gostar, Valeu, Fatos e imagens, Você já sabe, Aqui na TV3, Estamos ensaiando aqui, Todo ano a gente canta essa música, E o Chiquinho não conseguiu aprender, Não, Quando você fosse embora, Moça branca como a neve, Me leve, Me leve, Se no coração não possa, Pelo menos me levar, Moça de sol e de neve, Me leve o seu lembrar, E se aí também não possa, De tanta coisa que leve, Já vive em meu pensamento, Moça de sol e de neve, Me leve o seu lembrar, Quando você fosse embora, Moça branca como a neve, Moça branca como a neve, Me leve, Me leve, Se acaso você não possa, Me carregar pela mão, Menina branca de neve, Me leve no coração, Se no coração não possa, Pelo menos me levar, Moça de sol e de neve, A foto oficial aí, Me leve no seu lembrar, E se aí também não possa, De tanta coisa que leve, Já vive em seu pensamento, Já vive em seu pensamento, Moça branca como a neve, Me leve no esquecimento, Vamos jogar aqui agora, Que é melhor do que amanhã, Me leve no esquecimento, Me leve no esquecimento, O caburão está convidando para o churrasco amanhã, De meu aniversário, Lá na casa dele, Bem finalzinho da tarde, Que ele sai daqui para ir para lá, Celsinho e Marlene, Um grande beijo para vocês, Eu não vi o macarrão, Cadê o macarrão? Gente, Nós já cantamos até coisa aqui, Que a gente nem contava mais de cantar, Então vamos lá, Agora é a saideira mesmo, Conta a sua vida, Celsinho e Marlene, E aí E aí Música Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero Seu jeito todo especial de ser, vivo louco Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você Meu pensamento boa de encontro teu, será que é sonho meu? Só você Música Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê, eu quero só você Sonho meu, Zé Marília e a Cacau se estiverem aí, grande Deus Música Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, muito obrigado Três Rios Nossa DJ já está ali, tá bala na agulha pra começar Aí precisamos uns 5 minutinhos E até a próxima aí pra gente curtir essa noitada bacana Valeu gente! Música 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 Música